Fala rapaziada, beleza? Bom, veja que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui no momento de PixelmonDark E bom galerinha, antes de dar a melhor notícia do mundo pra vocês Eu queria falar pra vocês deixarem o like agora no vídeo Agora, agora, ó, agora no vídeo, ó Ó, eu vou esperar até três, ó Só um, dois, três Que se esse vídeo aqui, galerinha, não bater os 15 mil gosteis A série não vai continuar, galera Então mano, arrebenta o botão de gostei aí embaixo Que eu sei que vocês conseguem, eu sei Eu sei que vocês conseguem, eu sei, eu sei Então já deixa o gostei agora porque é muito importante, beleza? Bom galerinha, o que é tão legal, o que é tão bacana que eu tenho que falar pra vocês hoje Bom, a gente, galerinha, eu, o Trevor, o Paul A gente colocou o servidor que eu tava gravando em um servidor mesmo Onde nós três vamos disputar quem vai ser o melhor mestre pokébol Então meu, vai ser muito legal, galerinha Fiquem ligados no canal dele nos próximos dias que vai sair vídeo dessa série aqui Lá no canal deles também, beleza? Então fiquem ligados aí, beleza? E meu, o que a gente acrescentou? O que a gente colocou a mais aqui, galerinha? A gente colocou o mod da Luke Pixelmon, galera É isso, sério, olha aqui, a Luke Pixelmon Que é muito bacana mesmo, velho E bom, eu pedi pra eles ajudarem a fazer algumas Luke Pixelmon aqui Pra gravar, né, porque eu tava preparando o roteiro, essas coisas Então eles me ajudaram a fazer algumas Luke Pixelmon pra mim aqui, beleza? Então vai ser muito bacana abrir com vocês aqui essa Luke Pixelmon, beleza? Então, vamos lá, galerinha, vamos abrir essas Luke Pixelmon Faz muito tempo que eu não abro essas Luke Pixelmon, né? Vamos ver o que ela pode vir e o que ela não pode vir, né? Bom, tô com medo, tô com bastante medo, mano Então, galera, se você tá torcendo pro Ashinho ganhar essa batalha aqui, survival, galerinha Deixa o seu like aqui embaixo, porque vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, bora lá, vamos ver o que a gente consegue aqui Eita Ai, eu quero você muito Caraca, level 94 Caraca, level 94 Qual a chance dela ficar? Nenhuma, né? Vai, Silvio, fica na outra bola Qual a chance dela ficar? Nenhuma Eu acho que é menos zero, abaixo de zero Ah Ah, beleza 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 Tranquilo Opa Aqui pode vir Masterball, hein? Aqui pode vir Masterball Ah, batata Ah, é comida pelo menos, né, cara? É comida E, meu, eu lembro uma época do Pixelmon, da Luke Pixelmon, né? Que se eu fizesse, tipo, negativa Ela tinha a chance de vir Masterball Será que ainda continua assim na Luke Pixelmon Dark, mano? Dá pra testar, né, mano? Será? Deixa eu pegar aqui, sei lá Umas Sei lá Não Umas quatro, mano Vou pôr 20 aqui, ó Aqui, pus 20, beleza Agora deixa eu vir aqui, aqui E aqui Beleza Vamos ver se vem alguma coisa de bom Beleza 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 Volta aqui Volta aqui Beleza Tá Tenho que capturar ele, mano Tá Vamos dar um Aurelis Faire aqui Ixi Tiveu bastante Ele é forte É um Pokémon lendário, né? Mal 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Força Ixi Já matou, mano Já arregaçou com tudo aqui, velho Já arregaçou com tudo nós aqui, mano Eita Maria Lele Eita Mãezinha Eita Mãezinha Vamos ver Vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver Vamos ver Vamos ver o 8 Ah, mano Eu vou acabar Não conseguindo pegar Fica vendo Ah, eu não vou ficar gastando ultraball com ela Sério Eu não vou ficar gastando ultraball Sério Eu não vou ficar gastando ultraball Não, não Muito trampo, mano Muito trampo E muito Muito é ultraball à toa, tá ligado? Não vale a pena, eu acho, mano É a última, mano A última mesmo Se não entrar agora, eu vou deixar, galera Eu vou deixar quieto Não vou ficar pegando só porque é um pokémon lendário, não Vou ficar gastando ultraball, não, velho Ah, beleza Tchau 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 Ah, agora vai matar todo o pokémon Beleza 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 Tchau Obrigado Tchau Tchau Vou passar bem Ah Não mereço não, velho Beleza Não demais Nada mesmo E um gloom Beleza O que eu vou fazer? Eu vou ali Vou pegar a Sylvia Que eu tenho ali no meu PC, tá ligado? Porque ela leva um 94, velho E ela vai ser muito útil, mano Tá ligado? Muito útil mesmo Ai, caraca Que lag Mano, às vezes dá uma lagada nesse pixel bom novo pra mim, mano Que só por Deus, mano Sério Só por Deus, mano Dá umas lagadas aqui Que Jesus Vê isso aqui, ó Vou deixar ele aqui Vou deixar o resto aqui dentro, mano Porque, velho Tá tudo morto também Só vou deixar esse jogo comigo Porque ele é bem forte também, tá ligado? Ele é bem forte Deixa eu ver a nature dele que veio Vamos dar uma olhadinha aqui Opa É um pokémon tipo fada Com special attack aumentado Meu, meu A gente pode ter pegado aqui Um pokémon muito forte Olha, alguém começou a plantar aqui alguns negocinhos, hein Alguém começou a plantar a apricórnio ali já, hein Hum, seus safadinhos Caraca Se pá que a gente conseguiu um negócio bom aqui, hein Galerinha Bom, pelo menos isso, né Vamos lá Eita, colocamos duas Vamos continuar abrindo Um ritmo top Um absol Não quero O que que eu ia ver? Eita, mano Ai, mano Ai Beleza Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Ai Quase matei, velho Quase matei Ai Fica, vai Fica Durga que a Sylvia não tem nada Não tem nenhum ataque bom, ó Não tem nenhum ataque que vai, tipo Deixar ela dormindo Que vai deixar ela fazendo nada Deixa eu ver aqui Swift Mano, tudo vai acabar matando ela, mano Olha isso Mas, mano Tá com um pouquinho a vida Fica nessa outra bol, mano Fica nessa outra bol, mano Ah Tá quase morrendo Nunca vi Só que você é lendária Ah Tô fazendo um time de meninas aqui Se eu pegar ela, né, mano Vocês tão vendo, né Ah, não vai entrar Tá tirando, mano Tá tirando Tá tirando mesmo Olha lá Não vai entrar Não vai entrar Tá tirando Tá tirando Beleza Beleza Agora Agora você vai sofrer também Vai Vai besta Vai besta Vai besta Vamos ver se fica Mano Imagina ficar nessa Não vai ficar Ah Eu vou ter que ir lá Curar um pokémon Ai, meu Deus do céu Viu Meu Deus, mano Sem outra bol Tá difícil Pegar, hein, galerinha Antes era mais fácil Pegar com outra bol Velho Sério Antes era muito mais fácil Pegar com outra Com outra bol Pokémon lendário Velho Agora tá ficando Quase impossível, cara Jesus Deixa eu olhar lá Minha senhora Aqui, mano Que Jesus Tá complicado, hein, mano Meu Deus do céu Nossa Eu tô meio doente, mano Minha garganta tá doendo Desculpa pela minha voz Ela tá meio rouca É porque eu tô doente real Tá ligado Tô muito doente mesmo Então o que eu quero falar Pra vocês Tô meio louco Eu sei Tô meio doido Meio doido na cabeça Mas acontece Cadê essa desgraça Cadê? 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 Cadê esse trem? Cadê? 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 Ali, ó Ali, ó Eu vou tentar Pegar você de novo Ah Acho que você é quem? Acho que você é quem? Você vai desafiar A minha se ouve aí E não vai acontecer nada com você Beleza Ela até bugou aqui Ah Ela bugou mesmo? Ah, é bugo Beleza, beleza Beleza Moonblast Beleza Beleza Ultra Ball Vamos lá Deance Vai Vamos pegar ela 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 Vai, 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 vai Vai Ai, meu Tá difícil Tá difícil Pegar ela Meu Deus do céu Fica aí na Ultra Ball Macumba Saravá Fica aí na Ultra Ball E sai fubá Fica aí na Ultra Ball E sai fubá Ai, meu Deus Que bicha jata Ai, mano Sério isso Ela nem Fica um pouquinho Na Ultra Ball, mano Ai, meu Deus Que droga de vida Mano Eu vou tentar Só mais uma Sério Só mais uma Galerinha Senão eu vou matar Porque não tá compensando Não tá compensando Tchau Tchau Pegamos o Diamond Pegamos o Diamond Drop All Beleza Ah, meu Deus do céu Não dá não Beleza Um TM O que é isso daqui Um Return Beleza Mano, a gente precisava mesmo Vamos ler Blazing Mano, eu gosto do Blazing Eu gosto de Blazing Eu precisava mesmo, cara Era de Master Ball Velho Sério Master Ball Ou Park Ball Seria a coisa mais essencial do mundo agora Sério Seria a Ai, mano Eu não vou conseguir pegar, mano Eu não vou conseguir pegar Calma, eu preciso de coisa Eu preciso de Master Ball, velho Eu preciso de Master Ball Preciso de coisa Pra pegar os Pokémons lendários Que tão vindo, velho Sério Um Rondor Não Ai, mano Tá vindo muito Pokémon legal Eu não tô tendo coisa Pra pegar, mano Não tô tendo coisa pra pegar Ai, meu Deus Eu tô ficando triste Eu tô ficando muito triste Sai daqui, hein, Moga Oh, meu Deus Vai, dá sorte Vem, por favor Vem pra mim Com a Master Ballzinha Vem pra mim Com a Master Ballzinha Com o Frog, mano Ai, que lendário que era? Que lendário que era? Cadê o lendário? Mano, spawnou algum lendário Porto de linha Não, isso daqui não é Cadê? Cadê? Eu não tô conseguindo enxergar Não, não é aquilo ali Não, não Cadê? É um Charizard Não, não, não Cadê, mano? De olho assim Eu não vou enxergar Ah, mano Ai, mano Eu jurava que era Eu jurava que era Ai, meu Deus Que que é isso? Que Pokémon Esquisito é esse? Olha Não vai vir Não vai vir Não vai vir Não adianta Não vai vir Não vai vir Ai, meu Deus Vou ficar irritado Ah, não vem nada Ai, meu Deus Tá atirando, mano Tá atirando, mano Tá atirando, mano Mas foi um hit Friendball Vai Vai, fica Por favor Nunca te medir nada Nunca te critiquei Nunca te critiquei Nunca te critiquei Por favor Fica Nunca te critiquei Nunca falei mal De você Nunca Ai, mano Sério 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 Eu não tô conseguindo pegar nenhum Pokémon lendário que tem, velho Sério Assim vai ficar difícil Assim vai ficar difícil ganhar deles, né, irmão Assim vai ficar difícil Caraca, mano Jesus Eu não vou conseguir fazer nada, velho Sério Nossa Isso tá me irritando, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu sei que aqui na frente tá o baú do Trevor, mano Eu sei que ele tem umas Luke Pixel 1 ali que ele tava fazendo pra ele gravar Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou pegar essas Luke Pixel 1 que tem aqui Pra mim abrir mais um pouquinho, ó Só Só mais um pouquinho Não, não, não Isso daqui fica muito É, ó Vou deixar isso daqui pra ele Depois eu dou mais 10 pra ele, tá ligado? Depois eu dou mais 10 pra ele Que daí fica Fica tranquilo, fica tranquilo Depois eu faço pra ele Só pra mim abrir esse vídeo Porque eu preciso Pegar Master Ball nesse vídeo Nem que seja a última coisa que eu faça Nem que seja a última coisa que eu faça Na face da Terra Eu tenho que pegar Master Ball nesse vídeo Não, não dá Se eu não pegar Master Ball nesse vídeo Eu não me chamo o Wolf Não me chamo o Wolf Não me chamo o Wolf Sério Eu vou ficar muito irritado Cadê? Cadê aquele Pokémon ainda? Cadê? Cadê? Agora eu vou peitar ele Agora eu vou peitar ele Cadê ele? Cadê ele? Deu de spawn já? Meu... Deu de spawn, meu Ai, que droga, mano Sério Tá, vou fazer o seguinte, galerinha Vou fazer 8, mano Com 20 Com 20% de azar Vamos ver se a gente vem Com Master Ball Não 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 Ai, sai daqui Não Creeper Ai, meu Deus Quase morri ainda Mas esse focus test aqui é bom Esse focus test aqui é bom Pra... Pra não morrer em um hit Cês tão ligado, né? Beleza Ai, meu Deus Eu vou fazer mais algumas Eu vou fazer com... Ai, eu não tenho nem coisa que fazer Meu Deus Meu Deus Só tenho mais 4 Pra fazer, galerinha Só mais 4 Nada Nada Mano, qual a probabilidade? Qual a probabilidade? Ai, é o servidor que tá lagado Ah, tá tirando É o servidor que tá lagado Ah, não Ah, não Mano Olha lá Ah, é nada Nada, nada, nada Ai, meu Deus do céu Velho Não tô conseguindo fazer Meu Deus Volta o maluco pixel Ah, eu achei que era Eu achei que ia ser agora Freed Ball Neste Ball Caraca Eu achei que ia ser agora Juro Ai, vamos lá Vamos lá Master Ball Master Ball Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca te critiquei Nunca fui mais com você Um braviário Ai, meu Deus Vai, vai, vai Master Ball Vem pra gente, Master Ball Vem pra gente Vem pra gente Vem pra gente Um Greninja Um Greninja é legal Um Greninja é legal Calma aí Calma aí Que eu quero pegar Esse Greninja aqui Será que ele fica? Ficou? Não ficou Beleza Será que Ah, matou em um hit Filha da mãe, mano Sério isso? Sério isso? Ai, um Mega Charizard aqui Um Sharpido Um Tepig Aqui Ai, meu Deus Sério isso? Que eu não consegui nada Eu vou até que roubar O que eu vou lá Que falta do Trevor lá Vou até que pegar dele Não, depois eu vou dar pra ele É óbvio Depois eu vou fazer pra ele mais Tá ligado? Mas é porque eu preciso Pegá-lo Uma Luque Pixelmão Aqui Ai, beleza Trevorzinho Você sabe que eu te amo, né? Sabe que eu te amo Que é nóis Depois eu vou fazer certinho Mais Luque Pixelmão Pra você Mas é que eu tô precisando De uma Master Ball aqui Trevorzinho É sério Tô precisando De uma Master Ball aqui Tô precisando De um negocinho Bão aqui pra mim Então depois eu te dou Mais Luque Pixelmão Eu prometo Eu prometo Eu prometo Ainda bem que era o Trevorzinho Se fosse do Paul Eu tava ferrado Porque ele era mais difícil O Paul é mais estressadinho Mas beleza Mais 27 Mais 27 Ó, isso daqui não é roubar não, galerinha Isso daqui é pegar e emprestar Depois você pagar Eu vou pagar Eu vou pagar Beleza? Podem ficar tranquilos Que eu já aviso o Trevor no Skype Aqui certinho Que tá tudo certo Beleza? Vamos lá, mano Vamos lá Uma Master Ballzinha Uma Master Ballzinha Vai pra valer Mano, que Pokémon louco Que Pokémon louco Que louco Eu vou pegar ele, mano Ele é muito louco, mano Olha isso Caraca, ele é muito massa Vamos ver se ele fica na minha Beleza 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 Tô com uma sorte hoje, né Tô com uma sorte hoje Jesus Jesus Eu acho que tu não dando sorte pra mim hoje Master Ball Pokémon se matando É lendário que não fica Olha lá Olha lá, olha lá Não pego nenhum 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 Simplesmente nenhum Nenhum vai entrar Eu tô com sorte hoje Tô bem, tô bem Tá bacana Peguei, peguei, peguei Ó, pelo menos mais uma eu consegui pegar Vamos dar uma olhadinha nele aqui Olha, ele é dragão Ele é dark, mano Ele é adamante também, hein Ele é dragão Olha Ele veio legal Ele veio legal Que isso? É um É um Shell Bell Beleza Vai, mano Não vai vir Não vai vir nada Um Fero O que eu quero com um Fero? O que eu quero com um Fero? Ai, mano Ai, mano Não os lendários de Alola Ai Qual a probabilidade de eu não pegar ele? Muito grande, né Vai Vai Cruza os dedos, galerinha Por favor Tá difícil Confesso que tá difícil Eles não ficam Eles não ficam De jeito nenhum, velho De jeito Nem Nenhum Olha isso Ela Quebra Pokéball Tipo assim Taca a Ultra Ball dela Ela já quebra Já quebra Nem dá uma esperadinha Não do tipo, mano Caraca Tá difícil, hein, mano Peraí, mano Nossa, eu posso dar esse Pokémon Sério Beleza Agora tá com um pouquinho a vida, mano Agora não tem nem como não entrar, mano Sério Não tem como, velho Olha lá Nem faz nada, mano Tá tirando, velho Tá tirando Olha isso Fica logo, mano Meu Deus Você não tem mais opção Fica logo nessa Ultra Ball Desgraça Oh, meu Deus Dragon Rage Vou matar Vou matar Se eu jogar algum Algum ataque Vou matar Olha lá Tem que ficar gastando Minhas Pokéball Aqui Minhas Ultra Ball E ela me atacando Ah, mano Tá Eu vou desistindo Eu vou Ó Vou jogar Mais uma de cada Uma de cada Se não entrar Eu desisto Não vou Porque Ó Mais uma Ultra Ball E vou tentar mais uma de cada Se não Eu vou desistir Vou matar E já era Boa, galerinha Boa, galerinha Você sabe o que foi isso, né Você sabe o que foi isso, né Isso foi É medo Foi é medo Do West É medo Isso foi É medo Tem acho que foi medo Foi medo Foi medo Vocês estão ligados Que foi medo, né, galerinha Foi medo Foi medo Foi medo Beleza, mano Caraca Já pegamos dois Pokémons Muito fortes Pro nosso time aqui, velho E agora vamos ver A nature deles aqui, né Vamos dar uma olhada aqui Ó Ele é água e fada Caraca Ele veio Queto, mano Que é o momento Special Attack, mano É bom até, né, mano O duro é que ele diminui A Speed, mano Ele veio bom, mano Ele veio bom, mano Caraca Os treinos aqui Veio com uma nature Tipo, bacana até Tipo Caraca Veio legal Veio legal Veio legal Beleza Vamos aqui A gente tem uma Brecisa 18 Que faltam ainda Que é Que é um peiro Pra quem tá cagado Mano, peraí Deixa eu pegar esse Jouton Deixa eu pegar esse Jouton Fica vendo porquê Beleza Beleza Deixa eu ver o negócio Deixa eu ver o negócio Vem Jouton Beleza Status Thunder Wave Perfeito 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 Calma Calma Aqui Beleza Beleza Paradinha aqui, né Paradinha aqui O que eu vou fazer Vou dar um Blast Vou dar um Swift Aqui pra não matar Mais um Swift Beleza Agora eu vim aqui Jogo de outro Ah Não vou pegar Também mais Não vou pegar Mais também Não vou pegar Mais também Não vou ficar Pegando mais também Não Era meio estratégia Deu tudo errado Minha estratégia Não quero um Dilati Também Ah Não acho um Pokémon Tão forte Não acho um Pokémon Assim tão forte Pra eu ficar gastando Minhas Pokébolas Tá ligado Isso que eu tenho um pouco O Posh De que é bom Não Um Torterra Um ataque de Fire Blast Bom Um NPC Um Kaknia Beleza Beleza Fechou Galerinha Abrimos muita Look Pixelmon Hoje Caraca Mas meu Eu vou pagar o Trevor No próximo episódio Beleza galerinha Vou fazer aqui Mais Ultra Balls Também Eu preciso velho Fazer mais Look Pixelmon Mais Ultra Ball Mais de tudo mano Pra conseguir fazer As coisas que eu quero Fazer aqui Beleza Mas meu Foi bom Hoje Foi bom Conseguimos pegar Bastante Pokémon Bacana Tá ligado Pegamos um lendário Que foi o Tapafene Que é um Pokémon Bem bacana Tá ligado Bem bacana mesmo Pegamos também Aqui ó Um Hydreigon Um Hydreigon E um Silvio mano Que foram Pokémons Bem bacanas Pra gente ter pegado Beleza Então é isso aí galerinha Tão ficando fortes Aos pouquinhos Então se curtiu Sabe Deixa o seu like Sobre aí embaixo Porque é muito importante Pro vídeo E pro canal Beleza Então vamos Dar pra ter De 15 mil likes Que eu sei Que a gente consegue Beleza Então é isso aí Eu espero que todo mundo tenha gostado Deixa o seu like Favorito Me segue no Twitter No Instagram No Snapchat E é nóis Valeu Falou E tchau